E chegamos à sexta-feira e o tema de hoje é muito, ei, muito, se liga, muito especial. Olha só o que a Ellen White fala no texto que inclusive está grifado aqui na sexta-feira. Diz assim, olha, Jesus lhes afirmou que a obra de aliviar os aflitos estava em harmonia com a lei do sábado. Você lembra que a gente começou essa semana falando de que o sábado é o dia especial, é o melhor dia da semana e que por causa do nosso paladar espiritual, a gente não consegue sentir todo esse sabor. Você lembra disso, né? Pois bem, se você quer desenvolver um sabor, se você quer desenvolver um propósito para o dia de sábado, inclusive pare de olhar simplesmente para o seu descanso, para os seus interesses, para o seu alívio, o dia de sábado é um dia maravilhoso para você olhar para o outro. E isso tem a ver com a essência do cristianismo, que é cuidar dos pobres, cuidar das pessoas que têm menos, os vulneráveis. Ei, se liga de uma coisa, cuidar dos vulneráveis sempre esteve na agenda de Deus. O problema foi que o povo de Deus esqueceu da ordem de Deus, de cuidar dos pobres, dos vulneráveis, das viúvas. E aí outras ideologias pegaram esse cuidado e utilizam para a questão de poder, para a questão política. Mas é uma agenda que nós, cristãos, devemos cuidar, não para ter poder, mas porque o que move nosso coração é um motor maior do evangelho, que é o amor. Então, esse cuidar das pessoas, dos vulneráveis, cuidar das pessoas aflitas, dos mais pobres, é algo que eu devo fazer sempre, mas é um tipo de atividade que pode ocupar, sim, as horas do meu dia de sábado. Então, desafio para a classe de jovens de vocês. De manhã, escola sabatina. À tarde, ações que venham honrar o nome de Deus, cuidando de pessoas menos favorecidas no dia do sábado. E aí, aceita o desafio? Valeu! Até semana que vem!